Oi Guerreiro, aqui é em primeira mão, acaba de sair o novo assino emergencial Com essa ferramenta aqui você pode ganhar de mil a mil e quinhentos reais por mês É só fazer isso aqui ó, 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 é só trabalhar E esse aqui é o de mil e duzentos, que é pra você quebrar, pra fazer buraco, ó Novo assino emergencial galera, aquele abraço